You are now listening to another banger Produced by Scare Beats Já sentiste o movimento? Já sentiste a cultura? Com a parede de um spray, adrenalina da tontura Porque eu sei quem andar por o porto no mapa do rap Com MCs do potencial ou MCs do ex Em batalhas de improviso, homocas de fazer rimas Busca de criatividade em cenas que não acreditas Noitadas até às setas, mas três há uma simples faixa Saber de histórias que se afalassem sei onde parava Mas com a noite os sombrios os fantasmas estão-me a dar medo Porque uma faca ou uma arma podem-me levar mais cheio E eu começo-me a assustar no que vejo a todo o tempo Porque preferem um cristal do que manter o movimento Estão a surgir ideias para renovar o nosso hipoque Com sorte o norte vai mantendo o rap muito forte Seja uma roda à noite ou seja fazer um som Mixtapes ou CDs e vai arrebentar um show Aqui a gente sente o quebra, sente o movimento Hip-hop reina sem parar, sempre sento a todo Continuamos a fazer rap, a dar a cara que temos E nós crescemos com esta música toda a bater cá dentro Com esta música toda a bater cá dentro Com esta música toda a bater cá dentro A surgir a geração e eles merecem mais valor Com patrocínios, ouvintes, casas e produtores Hip-hop, tu gata em medo Mas é difícil viver dele como um precígio Do holofame pintado numa parede Mas acredita, melhora a tua letra, a tua raça Cada pom traz power, move um beat que tu faças Comprime a primazia, abri-me a tecla com primor Parece uma viagem onde tem uma viagem Comprime a primórdios no rap que neste beat Mostro a técnica da punch, da line ou a própria punchline E na batida mostro a métrica de rap a rapar para rapar O que tu estás a par que a escritura é toda uma bomba De Hiroshima ataca aéreo da China e saltaria Cavalaria são raios-gamãs libertários Na fábrica nuclear exposta à radiação gerando células deformadas Aqui a gente sente o quebra-gente o movimento Hip-hop reina sem parar 100% A todo temo continuamos a fazer rap azar a cara que temos E nós crescemos com esta música toda a bater cá dentro Aqui a gente sente o quebra-gente o movimento Hip-hop reina sem parar 100% A todo temo continuamos a fazer rap azar a cara que temos E nós crescemos com esta música toda a bater cá dentro Com esta música toda a bater cá dentro Aqui a gente sente o quebra-gente o movimento Hip-hop reina sem parar 100% A todo temo continuamos a fazer rap azar a cara que temos E nós crescemos com esta música toda a bater cá dentro Aqui a gente sente o quebra-gente o movimento Hip-hop reina sem parar 100% A todo temo continuamos a fazer rap azar a cara que temos E nós crescemos com esta música toda a bater cá dentro Com esta música toda a bater cá dentro Com esta música toda a bater cá dentro Hoje da música toda a bater cá dentro